Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vinda ao nosso programa Mulheres. Sexta-feira, dia 10, que alegria, dia do meu pagamento, Franchule. Uuuuh, Regina, é por isso que eu vim fazer um vale com você. Esse dia 10, como... Que gostoso! Dia 10 a gente faz um círculo assim, no calendário. Maravilha! A gente adora o que faz, mas assim, sair de férias é maravilhoso e receber também. Mas faz parte, né? Não é? Merece. Não é? Claro, quem trabalha merece ganhar. E sexta é quase sábado, quando a gente encontra o Franchule e vê essa massa. Mas que coisa mais linda. É sustância, hein? Olha, fica uma delícia, Regina. O que que é? Na verdade, eu fiz um rigatoni com molho de costela. Você pode fazer com ragu, né? A diferença é que o ragu, a gente coloca vinho e precisa mais tempo. Como a gente não tem tanto tempo, aí a gente vai fazer só o molho. Mas o ragu é a diferença de você colocar uma tacinha de vinho a mais e deixar um pouco mais de tempo cozinhando. Nossa, e com a costela vai ficar uma delícia. Com a costela bovina, maravilhosa. Eu trouxe aqui, ó, pro pessoal ver. O preço? Não está caro. Eu não vou falar exato, porque eu todo dia errei. Me falo, não, nem achou. Mas é que preço varia? Varia, mas é a mais barata. Vai ter o cabelo aqui. É a mais barata que tem essa aqui. Tá. É a costela de ripa, né? Ah, costela de ripa. É, vou ensinar o pessoal como é que faz pra temperar ela, né? É um modo bem simples. Olha, Regina, uma receita fácil pra todo mundo fazer e ser sucesso. E dá um toque diferente no macarrão. Não é a carne moída de sempre, né? Na hora que você comece, você vai falar assim, nossa, essa aqui foi a melhor do ano. Mas eu não tenho dúvidas. Toda sexta-feira a gente fala, essa foi a melhor. Me espera que eu já venho. Tá ok, Regina. Ele fez um rigatone com massa, com molho de costela. Já tá? Olha, olha. É. Pá, 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 pá. Mostra isso, gente. O que você estava fazendo? Olha os ingredientes. Mas só pra gente ver. Você estava aí com vigor. Pra adiantar. Aqui, ó, pessoal, eu trouxe a costela só pra mostrar pra vocês. Ela crua. Se vocês tirarem essa cartilagem, tá? Que isso aqui não fica gostoso, sabe, Regina? Na hora que você assa. E isso daí tem alguma serventia ou não? Ah, na falar a verdade, eu não encontrei. Pode usar pra fazer um caldo, né? É, talvez saborizar, assim, uma sopa, né? Alguma coisa, né? Mostra esse lado também que tem as ripas. É, é as ripas, né? Aqui, ó, os ossinhos, né? E aqui, ó, essa cartilagem é legal você tirar. Inclusive, né, se você for fazer churrasco, enfim. Essa massa, ó, tá vendo? Isso aqui, ó, Regina, não é legal, ó. Ah, perdão, eu achei que saísse carne também, não? Não, não. É só o sebo? É só o sebo. Essa cartilagem aqui... Ah, então não tem serventia mesmo, né, Fran? Eu, na verdade, não uso, né? Não, não. Do outro lado, parecia que tava saindo um pedaço de carne. É, isso aqui tem que tirar, Regina, porque se você fizer um churrasco, inclusive, com isso, fica horrível. Fica horrível. É sebo? É sebo, é. Isso aqui não é legal comer, né? Então, vou dar os ingredientes. Certo, Regina. Ou você quer mostrar mais aí? Não, eu vou tirando aqui só pra... Ah, tá bom. Enquanto você fala, né? Então, é massa com o molho de costela dele, Alexandre Franchulli, o dono da sexta-feira. Você vai precisar de uma peça de costela de um quilo, sal, quatro dentes de alho, pode ser também pasta de alho, uma cebola picada, dois quilos de tomate, azeite, meio quilo de massa sem recheio, papel alumínio e temperos a gosto. Bem simples a lista de ingredientes, eu digo. É, eu tenho tentado fazer receita, Regina. Assim, né? Bem rápida, que o pessoal em casa faça sem gastar muito dinheiro e rápida. Ó, Regina, aqui, ó, a gente tirou a cartilagem toda, a gente vai fazer um furinho, ó, que tem um osso, então você faz... Entre um osso e outro. E faz do outro lado também, é só pra exemplificar, né? Sim. Então, quando você tava tirando, eu achei que você fosse tirar tudo isso daqui, mas não, 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 essa parte é carne, né? Isso, tá. É pra mostrar pro pessoal a diferença, né? Não dá pra desperdiçar ainda mais carne, né, Franchulli? Não, carne não. Pelo amor de Deus. E a costela, né, Regina, é uma... Ela já não vem... Depende da parte da costela, essa aqui é a traseira, tá? Essa aqui é a traseira. Aí, essa costela aqui, o que que eu faço? Pra fazer... Se for fazer churrasco, o que que é legal, Regina? Você... Normalmente sobra, né? Um pedaço de costela, é... Sobra. Então... Os finzinhos assim, né? É. Normalmente sobra. Aí você pode fazer essa receita com isso, né? Peraí, peraí, deixa eu te ajudar. Ó, aqui, então, pra fazer esse prato específico, eu só uso sal grosso. Você pode usar também o sal refinado. Eu tô usando sal grosso. Ó, bem simples essa receita. Você coloca ela toda, de um lado, de outro. Na verdade, era legal ter posto num bol, mas... Aqui a gente... Aqui, ó, fazendo esse furinho, ela vai penetrar o sal, né? Ele vai, né? E você fecha, ó. Fechou? Você deixa uma hora na geladeira, põe no forno. Assim mesmo? Assim mesmo, ó, Regina. Desse jeito. Colocou no forno, né? Vamos colocar aqui, ó. Você colocou no forno, é... Deixa o forno 200 graus. Entre 45 minutos e uma hora já tá assada. Só assim? Só assim. Sal e forno? Sal e forno. Pra fazer essa receita. Agora, se for fazer churrasco, aí você pode colocar temperos. Então, é bom deixar na geladeira pra pegar o gostinho, senão vai ficar sem gosto. Exatamente. Pro sal, né? Penetrar. Aí, vamos aqui pra fazer a massa em si. Pera aí. Aí, a hora que eu tiro... Tira. Exato. Aí, aí. Eu já tô pulando uma parte. Não, tá tudo certo. Aí, ela vai ficar assim, ó, Regina. Aí, fica estranha. Ó, ela tá assadinha. Aqui, tá... É porque ela tá fria, né? É. Ela tá fria, ela fica... Tá vendo, ó? Ah, aí você vai desfiar. Aqui, a gente vai desfiar, ó. Ó. Tá vendo? A gente vai desfiar. Pega uma faquinha, ó. Você pode desfiar com a mão. Ó. Ah, tá. Ou você pode fazer com a faca. Eu acho que essa parte da costela fica mais gostosa, que é a partinha que tá o osso, né? Tem mais sabor? Eu acho que fica mais sabor. Mais sabor. E é uma delícia. Esse prato aqui, eu comecei a fazer, passar lá no nosso rodízio, faz umas três semanas e faz nossa. Ficou muito legal. Vou fazer isso aqui lá no programa, né? Vou dar a sugestão, né? E... Sugestão pro Vitor. Vou ver se aprovam, né? O Vitor aprovou, né? Ele tem aprovado, viu? Tô dando nota 10 direto agora. E sabe o que o Frantiu lhe trouxe também? Lembra que na semana passada a gente comentou sobre o bolo de milho? Ele não trouxe o bolo de milho pra gente comer? Claro. O que eu falo... Ainda perguntou, Regina? Posso pôr na mesa? Vocês vão comer? Ei, Frantiu lhe. É, porque... Mas cadê? Não tá... Ah. É, eu coloquei, né? Tem essa receita, viu, gente, nas nossas redes. Que sucesso que foi esse bolo. Olha, Regina, até hoje na padaria é um dos sucessos maiores. É uma delícia. Faça na sua casa. Faz que é sucesso mesmo. Ele fica mole, né? É, ele fica cremoso. Não, mas a massa é mole, aí você fala, não deu certo. Ele fica cremoso. E ainda me lembro, né? Não come no liquidificador, né? Regina, mas que tamanho foi? Você põe na metade, ué. Foi ótimo o dia. Ah, foi muito bom. Bom, aí desfia, beleza. Desfiou. Aí a gente vai deixar, ó. Primeiro, vai sair do forno, vai sair muito quente. Você deixa... Esfriar. Esfriar. E aí desfiou dessa maneira, pessoal. Corta em pedacinho, desfia, não importa. Né? Aí aqui, ó. Vamos colocar. Eu uso azeite mesmo. Né, ó. Pode colocar azeite. Eu costumo colocar... Azeite. Azeite. Você pode fazer com manteiga. Mas aqui eu optei pelo azeite, bom. Não adianta coisa... Eu gosto de... Aí a gente vai colocar o alho, né? Alho e cebola. O franchioli... Ah, costela só tem sal. Então o tempero do molho tem que ser bem caprichadinho. Exatamente. Então por isso que a gente vai colocar a cebola, a gente vai colocar... Alho. O alho. O orégano. O orégano. Vamos colocar... O orégano não pode faltar, né? Manjericão. Essas opções que eu coloquei, né? Orégano. Cheiro verde. Tem aqui salsinha e cebolinha. Esse aqui, ó. Pessoal, eu usei o tomate... Deixa eu ver. Altraquinas, né? Eu peguei o tomate pelado italiano, né? Que está um preço bom. Mas você pode usar o tomate rasteiro. Tá? Ó. Eu só... Você só corta em pedacinho. Você faz tipo aquele molho napolitano, né? Bem simples essa receita, mas fica sucesso total. Pode ter certeza. E dá um toque diferente. Ah, sem dúvida, Regina. Na hora que vocês comerem, vocês vão... Vocês vão ver como fica gostoso. Não tenho dúvidas. E, ó. E aqui eu vou colocar também o sal grosso aqui um pouquinho. Só um pouquinho, porque na... Ah, vai pôr sal grosso. Na costela, eu coloquei nessa aqui, eu coloquei bastante sal grosso. Eu coloquei mais sal grosso do que naquela. Isso aqui pode tirar? Pode tirar. Só pra exemplificar, né? É, essa é só assar. Ela só assada não fica gostosa, né? Obrigada. Ela só assada não fica gostosa. Fica? É, aí eu acho que tem que colocar mais uns temperinhos, né? É. Tem que fazer um molhinho à parte, né? Pra não ficar seca. Exatamente, é. Desse jeito que você ensinou é pra fazer... Pra fazer... Esse prato. É realmente pra fazer esse prato, né? Esse prato é de alguma região típica da Itália ou é típico da 14? 14. Esse é típico da cabeça... 14 do Ju. Cabeça da família Franchuli. Que vai crescer. Ô, Regina, falei brincadeira. A família vai crescer. Você não sabe, eu fiz o teste já no meu filho, ele não tá grávido. Como que você foi? Como que é esse teste? No meu filho? É. Você tem um teste... A medicina tá avançada. A medicina tá avançada, o homem chega e tá querendo descobrir se tem água em Marte, mas pra fazer o exame na gente tem que furar e espetar, eu não entendo. Aí, então... Eu não entendo. Eu fui fazer o exame recentemente e falei, mas gente, não evoluiu, não? Não, essa coisa... E fura, e espeta, e põe, e tira, um... Nossa, e põe o cana na boca, né? No seu caso. No seu caso. A gente, que é mulher, sabe. Endoscopia, pelo amor de Deus. Nossa, é verdade. A gente tem que fazer uns exames. Eu fico pensando, tanta coisa evoluída, né? E tem umas que nossa. Bom, mas como é que é esse seu teste pra descobrir se o seu filho vai ser pai? Ah, Regina, isso aí... Não pode falar, né? Não pode ainda, então eu estudo, mas eu já fiz exame nele, já... É espiritual. Aí vamos colocar o tomate, Regina. Deus me livre, se meu filho ficar, ó... Eu fiz o... Põe ele pra trabalhar, pra ele não assistir. Não, ele já tá trabalhando. Ele já tá trabalhando, Regina. Mas ele assiste a gente aqui? Claro. Então a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala, Franchuli? Não, ele... Olha, Regina... A gente fala essas coisas porque estão só nós. Eu fiz um teste espiritual, tudo, tá tudo... Não vai ter filho agora. Agora? Não em 2023 também, nada. Nenhum dos dois. A gente tá em 2021. Então, mas ela disse, né? Então, mas como é que você pode garantir que em 2023 ele não vai ter filho? Eu fiz o teste, eu fiz o teste. Mandei fazer o exame nele. Se ele vai ficar grávido ou não. Bom, eu vou ler os bilhetes, Fran, pode? Pode. Enquanto isso... Aqui, ó, Regina, eu trouxe a massa pré-cozida, pessoal. Enquanto a Regina lê lá, a gente vai acelerar aqui. Então você só vai esquentar a massa? É, aqui eu vou deixar só mais dois minutinhos. Tá. E aí dá tempo de... Então vamos lá. Regina, meu nome é Marcos e estive no dia do meu aniversário, dia 24 de julho, aqui no Franchule. Adorei tudo. O pernil, em especial, estava divino. Obrigado pelo carinho. Marcos, canceriano. 24 de julho é canceriano, não é? É, eu não leio. Acho que é. É o que que tá escrito? Canceriano, você falou? Não, tá escrito Marcos. É como ele faz aniversário dia 24 de julho. 24 de julho é signo de câncer? Parabéns pelo seu aniversário, Marcos. O julho não é leão? Seja o... Sei lá. Não, leão é agosto. Ah, agosto. É que eu faço... 31 de agosto é virgem. Virgem. Isso. Bom. Meu nome é Renato Bueno, moro em Guarulhos, estive na cantina 14 de julho, no dia 5 de setembro. Agora, comemorar o meu aniversário de 73 anos com a minha família. Também minha filha estava comemorando 25 anos de casada, bodas de prata. Ai, que alegria. Fomos muito bem atendidos. Sou fã do seu programa, fiquei muito emocionado em conhecer o Franchule. Um abraço pra você e toda a sua equipe. Renato. Olha... Que bonitinho. Tem uma história pra contar depois desse, Renato. Que bonitinho. Regina do Senhor, que homem fantástico. Meu nome é Célia Regina e estou no Franchule comemorando o meu aniversário com a minha família. Sou fã. Acompanho o seu programa todos os dias e te sigo no Instagram. Gostaria de tomar um café e te conhecer pessoalmente. E quando está muito bom, pedimos mais um pedaço. Um beijo e abraços da Célia Regina e família. Rita de Cássia, Tiago, Evelyn e Fernanda. 21 de agosto. Agora, mais um pedaço. Ô, Célia, que linda. Saudade de sentar e tomar café e conhecer gente. Né? Nem diga, Regina. Olá, Regina. Viemos comemorar o nosso aniversário de 8 anos de casamento com a nossa pequena Helena. Que assim como nós, é sua fã e fã do Franchule. Fofa. Ela gosta tanto de você que diz o nome, que o nome dela é Regina. Isso. Ela tem só um ano e 11 meses. Desse tamanho, Regina. E faz mais um pedaço. Coisa mais linda do mundo. E pede para comer com garfo, para imitar. Adriana, Marcos Paulo e Helena. Você conheceu a Helena? Até me arrepio de ver a imagem dela. Ela quer que chame ela de Regina. Mas não acredito. Juro por Deus. Se ela estiver assistindo, até podia mandar um vídeo para a Regina. Para a Helena, Regina. Eu tenho depois uma outra história também para contar. Para a Regina Valpato. Querida Regina e Franchule. Estamos hoje, dia 9 de setembro, agora, ontem, na cantina 14 de julho, saboreando as delícias do rodízio de massas. Assistimos o seu programa sempre e gostamos muito. Obrigada. Um grande abraço de Neuza Paladino, Lídia Pereira, Eduardo Paladino e Marcelo Paladino. Família Paladino, em especial Neuza e Lídia. Muito obrigada. Um beijo muito, muito, muito especial para vocês. Ó, Regina. Aqui, eu coloquei, ó, o cheiro verde, coloquei... A costela? Não, a costela eu vou colocar agora. Ah, então, peraí. O que você pôs? Cheiro verde? Cheiro verde. Coloquei o manjericão. Agora, vamos colocar o orégano. E agora, a costelinha que a gente... A costela é por último. Por último. Porque ela já está assada. Aí, é como eu falei. Se você tiver mais tempo, você coloca uma taça de vinho branco seco. Eu gosto de colocar... Não gosto de pôr muito tinto, né? Aí vira ragu. Aí vira o ragu. E deixa mais tempo cozinhando. Aqui, como é que... O que que acontece, Regina? Você fazendo essa receita? Eu acredito que só esse prato já tem aqui, né? A proteína. Nossa, tem tudo. Tem o carboidrato, né? Já é um prato completo. Não tem o que fazer pra acompanhar aí. Não, aqui eu acho que já é um sucesso mesmo, né? Uma salada de maionese? Uh, aí eu adoro, hein? Ah, eu adoro. Nossa, como eu adoro maionese. Ah, eu adoro. Eu gosto quando põe a maçã bem picadinha, assim. Nossa, eu adoro maionese. Eu adoro também. Que coisa, não é uma coisa tão simples, né? Salpicão, adoro. Maionese. Mas aí, pode até fazer, mas aí é o prato completo, né? Ah, aí é o prato completo. Aí, aqui, ó, Regina. Vai escorrer aqui? Vamos escorrer, é? Esse aqui, diferentemente do outro, que a gente fez a outra semana. Inclusive, falar, pessoal, muito obrigado, que a massa que a gente fez semana passada foi sucesso total. Tava boa, hein? O... Pode virar aqui, ou vai derreter tudo? Vamos ver. Foi o feitutinho Alfredo, né? Nossa. Um monte de gente mandou. O nome da esposa do Alfredo, sabe qual era? Ah, escreveu... Inês. Inês, é. Eu li lá. Inês. Você lê tudo, né, Regina? Não, me marca ou eu leio. Ah, se marca ou eu leio. Eu não sabia, não. E colocaram também o nome dos dois atores que deram os talentos. Isso, é que eu não decoro, né? Aí eu... É. Mas a historinha eu contei praticamente certa, né? Tava... Não, você contou a história certa. Aí eu e minha boca grande, né, perguntei qual é o nome dela. É, era Inês, é. Bem legal a história, né? Muito legal. Você vê, né, Regina, que coisa, né? É... Às vezes a pessoa tem... Diz que não tem sorte e azar, eu acredito que tem, né? Você vê, ele criou um prato pra ajudar... No momento difícil. No momento difícil e ele ficou, vai, bem de vida com isso, né? E nos presenteou com uma receita deliciosa. É, e até hoje, que é centenária. Ai, como tava gostoso aquele molho. Nossa, delícia. Nossa, e como saiu, viu, Regina? É? É, inclusive já tá no nosso cardápio, no rodízio, já vem essa massa. Já vem essa massa. Olha que legal, Regina, que fica, ó. Fica mesmo. Você fazendo assim, ó. Olha. E... E já tá pronto, Regina. Quer montar um prato ou você quer colocar num... O que que você quer? Ou você quer colocar numa travessona grande, igual... Ah, eu vou fazer que nem... Né, que nem... Tá ali, então. É, eu trouxe uma travessona pra gente fazer... Deixa eu só tirar aqui. Aquele sucesso. Vai ficar bonito. Olha que receita simples, rápida. É só o tempo mesmo de... Relativamente barata, porque a massa tá barata. Obrigada. Não, eu posso te falar, Regina? Eu tô usando essa massa aqui, eu vou te falar, é uma massa italiana, mas você pode usar a nacional. Ô, Franchioli, por que que você colocou que tem que ser sem recheio? Porque você mistura muitos gostos, né? Ah, não... Não vai, não vai... É, eu... É uma receita que eu não vi ninguém fazer, eu tô sendo sincero. Eu comecei a fazer, foi assim, a gente tava servindo costela também no rodízio. Sobrou. Né, aí ficou um pedaço, ah, eu vou fazer uma massa. Eu peguei, papo, macotei... Igual a casa a gente faz. É, aí eu... Nossa, como ficou gostoso. Sobrou, a gente aproveita. Nossa, aí o meu filho falou, bora, que delícia. Ele te elogiou? Nossa, elogiou. Essa panela... Não, Regina, essa não me derruba mais. E o maitai, firme? Não, eu dei um tempinho, viu, Regina? É nota, assim. Não, agora tem que parar, né? Agora tem que parar. Não dá pra fazer mais, não. Não dá, né? Não dá, né? A panela é de ferro? É pesada, ainda tá cheia de comida, plantinha. Regina disse que eu tô devagar, eu tô morto, Regina. Você tá devagar? Não, você tá ótimo. Você tá ótimo. Ai, 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 você notou? Falando nisso, Flavinha, tá bem? Ah, meu Deus do céu, nossa. Flávia, tá bem? Falando sério. Tá ótimo. Vitor, por favor, pega uma travessa bem grande, que agora eu vou virar essa panela inteira. Com uma mão só. Quer virar? Vai, concentra, vamos. Vai. Não, é porque eu tô com medo que não cabe, entendeu, Regina? Não, mas... Agora eu fiquei nervoso, meu. Agora eu fiquei irritado. Vai, não, agora vai. É maitai total. Eu acho que tá bom. É bom, né, Regina? É que não cabe. O meu medo era esse. Caí algum, né? Aqui também. É, entendeu? Lindo, né, gente? Lindo. Lindo, lindo, lindo. Olha o molho como fica. Fica o espetáculo, Regina. Fica, fica apetitoso. Olha que bonito. A gente dá risada, faz graça e tal, mas... É, e aqui, ó, Regina, é o seguinte, eu trouxe aquele queijo... Caríssimo. Grana padano. Eu sei que a Regina gosta. É o tutu que vai vir, hein, o Atiã, não sei, ele também gosta. Mas todo mundo gosta. E, ó, você põe esse grana padano e corre pro abraço. Tá um prato, não precisa de mais. Diz que amanhã vai fazer frio, ó, macarronada com costela. E se fizer costela, aproveita a sobrinha. Aproveita, é. Ai, gostoso rir, né? Nem diga. Muito gostoso rir. A gente nos encontramos à mesa. Obrigado, Regina. Parabéns, quem agradece sou eu. Tô meio perdida. Teve feriado. Você também, Arthur? Ah, eu tô perdidaço. Não é? Que dia é hoje? A gente tem que ter palavra micro-ondas. Esqueceu? Que a gente comentou ontem com a Branconaro. Oi, gente. Oi, Fran. Tudo bem, tutu? Ai, saudade que eu tava nessa mesa. E esse macarrão com linguiça? Nossa senhora. O Arthur, mas aí esquece, você fala o quê? Como é que chama? Eu falei, Vitor, como que é o nome daquele negócio mesmo ali? Vou ler agora pro Vitor. Você viu? Será que é? É da Covid. Ah, esquece. É normal. Será que é da Covid? É. Normal. Esquece um pouquinho. Eu escrevi pro Tutu, Regina, antes dele, né? Antes do quê? Ele falou, não, eu tô bem. Ah, antes dele ficar ruim. Não, ele tava já com Covid. Mas não tava ruim. Não tava, né? Não tava no auge da Covid. É, depois eu fiquei sabendo, falei, nossa, ele tava no hospital, né? Mas tamo bem. É. Agora tá ótimo. Tá bonitão. Grana pra... Grana? Pra dano. Caríssimo. Põe concentradinho que é pra comer. Isso daqui não pode desperdiçar. Eu acho que tem alguma que tá atrapalhando. Não sei se é essa. Tem aí pra você também? Ó. Ai, a bandeirinha. Tem aqui. A bandeirinha? A bandeirinha. Vou pôr mais pra cá. Gente, bom apetite. Obrigada. Que delícia. Massa com molho de costela. Eu vou direto no molho de costela. Prontiuli, você não faz noção de como eu tava sentindo falta de comer massa. É mesmo? Nossa. Como fez falta. Esse prato vai inteiro hoje. Não peguei a massa, foi só no molho. Não é bom? Maravilhoso. Só no molho. Deixa eu experimentar só o molho. Vamos ver. Vai só no molho. Olha só a costela. Como ela fica. Porque ela fica, na hora que desfia, ela não fica apetitosa. Nossa. Prata dos deuses. Hum. Com pão. Que maravilhoso. Você abre um pão. Você falou tudo. Eu pensei agora. Eu vi a faixa de pão. Nossa. Um molho com pão. Nossa. Vai entrar esse lanche também. Ah, é um lanchão, hein? Nossa, esse lanche. Lanche de costela, nossa. Não precisa nem do queijo. Olha aqui. Esse queijo é ótimo. Mas só... Você viu? Nossa, ficou muito bom. Não, mas dá um título que tem a ver aqui com mulheres. Sabe assim? A gente é bom de nome. A gente... Nossa, eu e o Arthur, nós dois juntos. Cria um, então, vocês dois. Espera, até o final do... Vamos comer com a massa. Tem que vir. Uma hora vem. Tem que ter um insight, uma epifania, como diz o Tiago Leifert. Maravilhoso. Nossa, esse aqui, olha, eu vou te falar. Que nem eu falo. Não é por nada, não. Não é por nada. Não, você já abriu. Essa eu arrebentei. Pessoal, façam que, olha... Tá super bem temperado. Gente, esse molho de costela faz a mais. Porque se sobrar, você vai achar uma finalidade deliciosa. Só o molho já diz a que veio. Com essa massa, então, mais toda alegria, todo astral, toda energia do Franchule, deixa tudo muito especial. E eu te garanto, na sua casa vai ser igual. Extremamente saboroso. E quando é muito saboroso, mas muito saboroso, o que a gente faz? Mais um pedaço. Mais um pedaço, ó. Hum! Aê, Franchule! Obrigado, Franchule! O senhor Renato, ele me viu e chorou. O que falou que ficou emocionado de te conhecer. Nossa, Fran! Nossa, eu falei assim, nossa, mas o que é isso? Eu, pra mim, eu sou um cozinheiro. Ah, eu vou mandar um abraço pro senhor Renato. Nossa, fiquei... E a Heleninha, quer dizer, a Regina, né? Que ela que chama de Regina. Ela não responde. Se o senhor não me falar Regina, ela não responde. Impressionante. Bonitinho. E ela vai, mas um pedaço, pequenininho. Nossa, é mais barato. Instagram do Franchule é Franciule, 14 Franciule com dois L's. Ele está no Facebook como Alexandre Franchule, chefe de cozinha. E você precisa conhecer, se não conhece, precisa voltar. Se já esteve na Cantina e Padaria, 14 de Julho, que fica na rua 14 de Julho, número 90 e 76. Pra quem vai de Waze, coloca 14 de Julho, 108, porque o estacionamento é do ladinho da cantina. Pra você curtir sem preocupação. Telefone fixo da 14 de Julho é 3105-3215 e o WhatsApp é 119-4374-3121. Pode fazer as suas encomendas tanto no 3105-3215 quanto no 943-74-3121. Isso aí, obrigada, Regina. Pessoal, estamos lá na cantina com aquele rodízio super especial de final de semana, que vem mais de 30 tipos de massa, antipasso, joelho de porco, pernil, costelo, frango na champanhe, cabrito. Ó, a sugestão é vocês pegarem um pouquinho, não vai pegar, queimar largada. Mas na primeira vez a gente sempre queima largada, né? É, a Regina, a Tutu já esteve lá, é assim, come um pouquinho, se o garçom for muito, calma que eu não tô com pressa. É, porçãozinha. Porçãozinha. Né, porque senão você come muito e daí, calma, né, um monte de pão. Não, vai devagarzinho. Vai, só não te passa, aí não consegue as massas. É, exato, né, Tutu? Então, eu sugiro pra vocês, pessoal, e tem também prato à la carte, né? E nos dias de semana tem um rodízio que diminui só as carnes. O restante vem igual, né, Regina? Vem molho ao fungo e tem 10 tipos de molde. Nossa, é muita coisa. Eu contei 10 tipos. Esse vai estar? Agora, lançamento também, eu não fazia sempre, tá? Eu comecei a fazer, acho que faz duas semanas atrás, só no domingo. Agora vou ter direto. Nossa, tá maravilhoso. Tá maravilhoso. Regina, vou pegar o bolo de milho. Você vai experimentar? Deixa o Arthur acabar, ele pega o bolo de milho na sobremesa. Pode ser, Arthur? Pode ser. Você comeu a sossegar? O que agora? Não, eu vou pegar agora. Pronto. Eu pego aqui, pode deixar. Pronto. Eu falei, eu falei, e quando eu falo, eu gravo na cabeça, a Regina falou, e o bolo de milho? Vamos trazer. Ele é cremoso. Você lembra desse bolo de milho? Nossa, menina. Inesquecível. Puro creme, gostoso. Tome, querido. Obrigado. Inesquecível. Ele fez aqui. Foi no fim do ano passado? Foi 2018. Nossa, é aqui... É bem. Sabe o quê? Foi 2018. 2018? Meu primeiro ano aqui. Olha, quando a gente fala que ele é cremoso, olha aqui. Vai cair o bolo, né? Também ela desafia a lei da gravidade. Não quer que o bolo caia. Na verdade, passou esses dois anos que a gente nem percebe, né, Regina? Nossa, que coisa, não? Essa pandemia passou. Eu lembro que a gente reclamava, lembra que todo mundo reclamava de 2019? Hum! A cada 2019. Acabou, hein? Eu não reclamo mais nada. Nem eu. Eu reclamava o quê? Não tem vacina, tudo bem. Não tem vacina pra eu tomar segunda dose? E tá sem previsão ainda, né? Eu vi você onde fazendo história que ia tomar. Não tem vacina. Não me diga isso. Não, tô te falando. Eu ia tomar hoje também. Segunda dose? É. AstraZeneca? AstraZeneca. É? Não tem? Não tem, bem. E sem previsão. Vamos ficar nervoso? Não vamos. Não. Porque senão só piora. Não aumenta a pressão. Cortisol bomba. É. A gente pode reclamar? Pode. Mas ficar nervoso... Não me diga, você foi no posto e não tinha? Não, eu entrei lá no aplicativo. Sabe aquele aplicativo? Ah, sei. Você vai... E hoje eu fui de novo. Falei, vai que chegou, né? Fui em todos os postos. Até longe da minha casa, perto da minha casa. Não tem. Hum! Mas é notícia em todos os canais. Sim. AstraZeneca não tem. E pior que não pode tomar outra, né? Tem que tomar a mesma que você tomou, né? Tem, tem que ser a mesma. Meu Deus do céu. Nossa, esse bolo tá divino. Eu peguei... Sabe a parte de cima? Crocante? Ah, é uma delícia. Ó, pessoal. Liguem no 3105-3215. Ó, Regina. Chegou um queijo. Sem brincadeira. Jura? Ele pesa mais ou menos uns 70 quilos. Menino! Mais que eu. Eu tô abusado, Regina. Mas ele é alto e largo? É. Que queijo tem? Que tipo? Ele é tipo um golda que ele vai subindo, sabe? Holandês. Caríssimo. Não tá tão caro, porque eu falei pra você, eu tô conseguindo fazer radar, né? Radar é assim, tem uma importadora que traz pra nós. Bem legal isso. Ainda bem. Alguns produtos eu tô fazendo isso. Bora fazer o brinde, que eu preciso sair? Vamos fazer o brinde. Fazer o brinde. Come com calma, tá? Tu, tu come devagarzinho. Ah, mas o brinde eu quero fazer. Se quiser repete. Você quer qual, Tu? Eu vou no de brigadeiro. Esse mel de creme? É creme. Ah, a Regina gosta de doce de leite. Eu gosto de todos. Vou levar pra Vilma. Obrigado. Peraí que eu vou levar. A Vilma, a Vilma. Vou mandar um beijo pra Vilma. A sogra da Vilma também gosta. Também? Então leva pra sogra. O senhor Tavares, o senhor Tavares. O senhor Tavares não veio hoje. Não veio? Vamos agradar o senhor Tavares. Então não vamos dar pra ele. Não, leva, leva. Uma bandejinha. Uma bandejinha. Uma bandejinha. Um brinde à volta do Arthur. A volta do Lú. E a gente brindou a semana passada. Eu falei, Tu, Tu tá de volta semana que vem. Não foi, Regina? Ai, que bom. E o Arthur, o Franchuli veio, aí ele saiu e falou, Regina, te achei... O que que você tem? Falei. Te achei muito triste. Eu falei, eu tô preocupada com o Arthur. Lembra? É verdade. Eu escrevi pra Regina, Regina, eu te achei muito triste. E eu escrevo todo dia, todo programa que eu faço, eu agradeço. Regina, obrigado. Mas hoje você não tava bem. O que que você tem? Ó, toda a coisa da sua, Itália. E esse brinde vai pra todo mundo que está se recuperando de Covid. E pra todo mundo que, infelizmente, está nessa situação, mas vai sair dela e vai vencer. Vai vencer. Pra todo mundo junto. Se Deus quiser. Não só pela minha, mas pela saúde de todos. Boa, vai vencer. E lá na cantina, Regina, só dizer o seguinte, pessoal. A gente não tá colocando 100%, não, viu, Regina? Não pode. Não, não. A gente tirou 30%. Não adianta... Deixa eu pedir oração. Pedir oração, gente. Sabe o seu Adilson que veio aqui, que fez o pão de queijo, uma receita clássica dele, que falou que o forno não é bom, a gente se divertiu. Pois é, a filha dele entrou em contato comigo. Seu Adilson teve um problema de saúde, tá no hospital, tá em estado grave, precisando de orações. Então ela pediu... Ah, fala pra... Ele gostou tanto de ter estado lá, ele ficou tão feliz com todo mundo, com o público que encheu ele de carinho e tal. Ele tá precisando de orações. O seu Adilson, que esteve aqui fazendo pão de queijo. Ela me falou hoje, eu fiquei também com o coração partido. E lembra que eu falei do seu Rodolfo? Que ele se recupere. Você lembra do que eu falei, Regina? Aquele senhor? Que não respondia. Eu fui na casa dele e tá internado. Vamos rezar pro seu Rodolfo também. Que fique bem, que melhor. Que eu contei, né, desde o começo da pandemia, ele também tá internado. Fui, né, eu segui a sua gestão, fui na casa dele. Aí a irmã tá cuidando da mãe e eu deixei uma comida pra ele. Então a gente reza pro seu Adilson. E vamos rezar pro seu Rodolfo. Eu vi o... Seu Adilson. Seu Adilson fazendo pão de queijo. Aí ele veio aqui e falou pra mim que eu era bonita. Eu vi. Nós rimos de rir, olha. Simpático. Simpaticíssimo. Você tava internado? Simpático. Ele falou, mas pra esse pão ficar bom, o forno tem que ser bom. E eu acendo o forno daqui. Eu falei, o forno daqui é bom ou não, é péssimo. Ai, que ele volte também. Obrigado, Regina. Que ele volte pra reclamar do forno, inclusive, né? Ótima semana. Boa semana. Boa semana.